Este lote fica no setor Pedro Ludovico, em plena Avenida Terceira Radial. E é usado apenas para acumular lixo. Tem de tudo. Garrafas plásticas e de vidro, vasilhas de marmitex, carcaça de geladeira, caixas de isopor e muitos outros objetos. Acabou de chover forte, ainda está chuviscando e a forma como esse lixo está jogado aqui acumula muita água. Um exemplo disso é essa caixa de isopor que não está tampada, também os tambores ali, tambores azuis que estão sem nenhuma cobertura por cima, ou seja, tem muita água ali. E garrafas que não estão tampadas, acumulando também muita água e nem precisa dizer o quanto isso é prejudicial à saúde de todos que moram aqui na região. O Madson é morador do bairro. Ele sempre passa em frente ao lote e percebe que a quantidade de lixo só aumenta. A prefeitura e os órgãos ambientais providenciaram a limpeza e aí, claro, acionar o dono do lote, legalmente ou não, o que eles acharem correto que deva ser aplicado perante a lei, dar uma limpeza e encerrar de vez isso daqui, porque isso daqui é uma constante aqui nesse lote. Semana passada, a prefeitura de Goiânia fez a retirada compulsória de lixo na casa de um senhor de 87 anos. Era muita coisa e tudo era levado pelo idoso. Ele está sendo acompanhado por uma equipe psicossocial, já que a prática de acumular lixo é considerada um transtorno mental. No transtorno de acumulação, sempre existe uma pessoa que se apega a coisas que não tem serventia alguma. Quem acumula sente prazer em levar o lixo para casa, até não ter mais espaço sequer para a convivência, causando também o isolamento social. Causa mal para ele e também a outras pessoas que estão ao redor. Existe tratamento, mas a maior dificuldade está no próprio acumulador, que não se enxerga como uma pessoa que tem problemas psicológicos. Se eu não reconheço isso como doença, às vezes as outras pessoas também não, ele não procura tratamento. Normalmente, essas pessoas de objetos, esses objetos não têm função nenhuma. O primeiro lote que mostramos nessa reportagem, aquele do setor Pedro Ludovico, em outras ocasiões, já passou por limpeza pela prefeitura de Goiânia. Na última vez, dez caminhões de lixo foram retirados de lá. Logo mais, esse problema será resolvido. É o que garante a prefeitura. O dono será intimado a limpar o lote. Isso demanda um trabalho conjunto, que envolve outras áreas da saúde, como saúde mental, assistência social, a própria justiça, que nos dá o amparo legal para podermos executar as nossas ações e outros aparatos de saúde para que possamos executar o trabalho da melhor forma possível, sem trazer maiores danos.